Para alugar meus cumprimentos à TV Rio Garces, mais uma vez agradeço. Hoje, uma das matérias que eu apresentei, eu fiz uma visita hoje na escola Carlos de Almeida Couto, que funciona na antiga sede da escola estadual Oscar Soares. Uma das cobranças que a gente fez é a questão dos ar-condicionados das salas de aula, que é uma questão que já vem desde a época quando ainda funcionava a escola Oscar Soares. Mas praticamente todas as salas dispõem de ar-condicionado, instalado. E, infelizmente, até hoje, já se passaram dois, três anos, eu acredito, eu ou mais, e esses aparelhos nunca funcionaram. E é uma situação que vai piorando, principalmente agora que tem crianças estudando lá. Então, se pega o período da tarde, por exemplo, o calor é complicado para as crianças, para os alunos, para os professores, para os servidores. Algumas salas têm os ventiladores, mas o ventilador não é a mesma coisa que o ar-condicionado, tem a questão do barulho, tem a questão do vento, enfim. Então, é uma coisa que a gente cobra que a Secretaria e o município providenciem uma solução para essa questão. E uma segunda matéria que eu apresentei hoje, que eu acho que o vereador, além de fiscalizar, a gente pode também, deve também dar ideias e sugerir a questão que existe há tempo. O nosso município também é um problema, a questão dos veículos apreendidos, ou aqueles veículos que se encontram em estado de abandono, na via pública, que a nossa municipalidade tem uma dificuldade, não tem um depósito no município para guardar esses veículos. Todo mundo sabe a questão da delegacia de polícia, que está aí há anos com aqueles carros no entorno. E pesquisando junto ao país, eu verifiquei que alguns municípios estão tomando a seguinte medida. A gente sabe que construir um depósito requer gastos, tem que comprar uma área, tem que cercar, tem que ter um guarda, enfim. Alguns municípios estão tomando a iniciativa de terceirizar esse serviço. Você abre uma licitação pública, uma concorrência, envia um projeto de lei para essa casa, onde você outorga ao setor privado a oportunidade de construir, de colocar em funcionamento esse depósito, de recolher os veículos, guardá-los e até inclusive colocar em leilão no futuro. Então seria uma medida, uma forma de você terceirizar um serviço que é complicado para o poder público fazer e você solucionaria essas questões. Além do que, essa empresa privada também traria retorno para o município, porque ela também ia pagar imposto, enfim. Então é uma ideia que a gente dá para tentar solucionar esse problema que existe. A preocupação existe? Sim, porque em primeiro lugar tem a questão da delegacia, que a gente enfrenta hoje, já causou até acidente. Isso é uma coisa que todo cidadão convive no dia a dia. E tem também, quem mora aqui em outro lugar sabe, tem carros em abandono aí há anos, a céu aberto. Então é feio, para estética não é legal, questão da saúde pública, enfim. Então é uma questão que traria um benefício para todos. E a gente sabe que manter esse depósito, claro que tem um custo, né? Você deposita lá veículos, daqui a pouco tem furto de peças, enfim. Enfim, demanda um gasto. Então você terceirizar isso é uma saída que vários municípios estão fazendo. Inclusive a Polícia Rodoviária Federal também está fazendo isso em vários estados do nosso país.